Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou fazer tempero de alho, vou fazer um bolinho e também vou fazer uma comidinha, um almocinho, almoço para janta, bem simples, bem gostosinho, bem caseirinho aqui para a nossa família, tá bom? Espero que vocês gostem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês também costumam fazer esse almoço aí na casa de vocês, tá bom? Não se esquecendo de se inscrever no canal, like maroto para eles, ativar o sininho para receber as notificações dos meus vídeos. Beijo, tchau! Eu vou começar a fazer aqui o café cremoso e eu já tenho essa receita no canal, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês no vídeo, tá bom? E é bem simples, vou usar um potinho de sorvete ó, para colocar, aí depois de pronto você deixa ele no congelador. Vou usar esse pacotinho aqui de café solúvel, duas xícaras de açúcar e 200 ml que a água tá aqui ó, fervidinha, bem quentinha, 200 ml de água. Bora lá! E aí Vamos ao que eu vou tirar esse pico. Vamos ao que eu vou tirar esse pico. Agora com o tempo friozinho assim, não tem coisa melhor. Ó, leite quente, duas colheres de sopa ou uma, olha o gosto da pessoa, mexe, toma aquela cremosidade. Delícia, gente, façam aí, que é muito gostoso. Mantenha no congelador que ele não congela, tá? Tá só indo por ridícula, que vocês gostam. Mantenha no congelador que ele não conhece. Mantenha no congelador que ele não conhece. Mantenha no congelador que ele não conhece. Quentinho Vamos ver se é isso tudo mesmo Como eu já conheço que eu já fiz Ai gente, é muito bom Ó, cremosinho Opa Eu tô filmando com a outra câmera e vendo pelo celular Tô perdudinho Aprovadíssimo, gente Vou passar aí na casa de vocês Que vocês vão amar Depois me conta aqui embaixo, tá bom? Daqui a pouco vai É, é sal! Salve num? Não é? Não é? Não é? Não é? Não, não é? Voltar, não dá! Eu quero te dar a barra Eu quero te dar a foto Eu quero te dar a foto Vou te dar a foto Ó eu sou o lugar, não é? Eu quero te dar a foto Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.